Música 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 É o blocker de sempre Eles querem que eu perca a minha fé Porque eles deixaram de ser crente Mas a minha vida toda sempre fui a busca desse brilho que vive em mim Minha cota reza, reza, reza Já faltou tanto nessa mesa Mas agora tô fixo em um coche Bolinha, maniga, eu não vou te mentir Indisponível pra essas cabras que querem capim Hoje nos juramos amor, amanhã nem lembro isso Meu coração parece inferno, não aqueço com linho Eu pus um puff no tubo, faque de um flip Mergulhei no mar da depressão Coisas que não tens noção Se eu te contar tudo que eu já vivi Mas pensa mano que eu tô a te mentir Eles sabem que o bagulho é doido Acelero enquanto vocês dormem Já me chamam de mágico Porque eu descobri como é que se faz dinheiro nessa madruga Eles querem que eu perca minha fé Porque eles deixaram de correr Mas eu continuo em mesma pé Na esperança de um dia bater Batei Eu sei bem que essa fama atrai Mas cuidado porque ela nos trai Agora dizem que eu tenho pacto Enquanto na madruga só trabalho Não paro, meu mano sou Reda madruga 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 Amém.